Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu quero te ensinar a como inserir aqui no Uber aquele número de série, aquele número do Uber pré-pago para que você possa utilizar para fazer suas corridas. Para quem não sabe, você compra em alguns estabelecimentos, uma espécie de um cartão com código e nesse código aparece aí um número para você inserir aqui no aplicativo da Uber e poder utilizar aí os créditos que você deve ter ganhado de alguém ou comprado em algum lugar, tá bom? Você vai abrir aqui o aplicativo, é um procedimento muito simples, muito fácil. Abre o aplicativo, espere ele abrir aqui no meu celular, vamos lá, você clica aqui em cima, aqui na parte superior desses três tracinhos aqui em cima, você vai clicar aqui em pagamento, exatamente. Muito bem, aí você vai agora clicar aqui em adicionar saldo, pode clicar aqui em adicionar saldo. Aqui aparece três opções, aparece compra única, aparece recarga automática e aparece Uber pré-pago. Você vai clicar em Uber pré-pago e aqui você adiciona o número aí do código que você comprou, que você ganhou de alguém e dependendo aí do número, do valor, vai ser adicionado aqui. Se for um cartão de 20, 30, 40 reais, ele vai cair imediatamente. Aí quando você for fazer a sua corrida, deixa eu voltar. Quando você for fazer a sua corrida, vai aparecer aqui em cima de Uber Cash, vai aparecer aqui o valor. Quando você for fazer a sua corrida, ele vai debitar inicialmente desse saldo. Então, por exemplo, sua corrida deu 15 reais, vamos supor que deu 15 reais. Vamos dizer que você só tenha 10 reais aqui no de crédito. Então você vai pagar em dinheiro 5 reais. Ele vai debitar inicialmente aqui do Uber Cash, tá bom? Ou se você for pagar com cartão de crédito, você tem 15 reais aqui no Uber Cash. Sua corrida deu 20. Aí essa diferença você paga com as outras modalidades de pagamento que vão estar listadas aqui embaixo. Ou se tiver dinheiro, você vai pagar a diferença em dinheiro. Se tiver cartão de crédito, a diferença você vai pagar no cartão de crédito. Mas é importante você saber que o valor principal aqui de pagamento é do Uber Cash, tá bom? É isso, pessoal. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. Caso você tenha tido alguma dúvida ou questionamento, vou ficar muito feliz em poder te responder, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.